E olha, foi enterrado hoje à tarde o corpo da mulher de 35 anos que morreu atropelada em Presidente Epitácio. De acordo com a Polícia Civil, ela estava na garupa de uma bicicleta elétrica que foi atingida na traseira por um carro. O acidente foi próximo ao trevo da cidade. Um homem de 48 anos que conduzia a bicicleta ficou ferido e foi socorrido à Santa Casa da Cidade, onde continua internado. A unidade informou que o estado de saúde dele é estável. A Polícia Civil investiga o caso.